Eu já cortei, tô só falando de mim Foco a toda essa chita, mando um relato pro juiz Já reparei, vim, que eu sou melhor que esses juiz Hoje ninguém me complica, é mais um homem pra mim Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia, ia De onde que eu levo, todos reis, tipo, não tem vida, ia, ia Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia, ia Flo, ia, flo, ia, 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 ia Eu tô a Bali, nigga, drip pesado, esse off the wall Tô bom emulado, tipo Johnny Cali, já reparei, vim, que sou falando de mim Foco a toda essa chita, mando um relato pro juiz Beijos diferem durante a semana, bela e mais clara que a prof cubana No peito é de vente, dulce cabana, e quando eu lancha só como banana Nigga, tô a Bali com o gang, aqui, tem tábua no bank, aqui Pra todos os trades, balin, rollin every day Hoje é today, vim, que sou falando de mim Foco a toda essa chita, um relato pro juiz Já reparei, vim, que sou melhor que esse juiz Hoje ninguém me complica, é mais um homem pra mim Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia, ia De onde que eu levo, todos reis, tipo, não tem vida, ia, ia Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia, ia Flo, ia, flo, ia, 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 ia Ei, cara, mano, rapa, bebão Mas diz as niggas atrás do meu house, liberta-me uma niggadão Tás a curtir, mano, levanta o som, pode fingir, mas sei que tá bom Sei que sou forte, eu mato, não sui, não nato, não leste, não chamam de tão Todas as minhas niggas são medidas de dizer mato, ei Sou frustrado e não bato bem, ei Elas me respeitam porque sabem que eu sou próprio, ei Na verdade eu sou próprio, ei Tás a mentir, sei, que sou falando de mim Vá com a toda essa chita, eu só quero curtir Hoje eu curtei, vim, que sou falando de mim Vá com a toda essa chita, mano, relava os viz Já reparei, vim, que sou melhor que vocês viz Hoje ninguém me complica, é mais uma pra mim Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia, ia De onde que eu levo, todos reis, tipo, não tem vida, ia, ia Eu sou vim, eu sou fogo, eu tenho flow, ia, ia Foi, ia, foi, ia, ia